Beira do mar Lugar comum O começo do caminhar Pra beira de outro lugar Beira do mar Lugar comum O começo do caminhar Pra beira de outro lugar Beira do mar Todo mar é um Começo do caminhar Pra dentro do fundo do mar A água bateu O vento soprou O fogo do sol O sal do Senhor Tudo isso vem Tudo isso vai Pro mesmo lugar De onde tudo sai Beira do mar Lugar comum O começo do caminhar Pra beira de outro lugar Beira do mar Beira do mar Todo mar é um Um começo do caminhar Pra dentro do fundo azul A água bateu A água bateu O vento soprou O fogo do sol O sal do Senhor Tudo isso vem Tudo isso vai Pro mesmo lugar De onde tudo sai Beira do mar Lugar comum Beira do mar Lugar comum Lugar comum Lugar comum Lugar comum Lugar comum Lugar comum Lugaruf Lugar comum